Bombe Numbia mais junto com Motions Invasion A ver com outro partido pelo que está Caia Caia 4 A ver está Santo Dominguito Victory Boys, Bambi Sim, correto, mas um feliz anoche também nos sende no TBS E também nos sende no Youtube Sim, a ver está de 3 partidos pelo que trata Caia 4 A ver está Santo Dominguito Victory Boys Partido que acaba de começar A ver a equipa de Santo Dominguito A começar com Jarsinho Peters Germain Germain Hedion Popon Jean Pauleta Sharon Shai Martina De Mediocampo Nicho Kalkhofen Ajar Aja Bernardes Steven Sambo Atacandos Tolón Icenia Sharon Shai Bernardes E Norvian del NAR A ver a equipa de Victory Boys A começar com o número 16 Ken Sully Número 3 Brian Buckbord Número 5 Cederson Antonia Número 8 Lindo Raidison Número 17 Norman Poi Hoyer Número 10 Randall Winklar Número 6 Jair Valerias Número 9 Jemaine De Caster Número 25 Orville Barnett Número 4 Sharon Bruncken Número 24 Alfred Paito Weyman Diretor técnico da equipa de Victory Boys Celo Marcelli E para equipa de Santo Dominguito De Ingeomar Inge Piternella Cepa Josepa Dirigente de partido Ah, esta é a distinción Na linha de Alexandre Wilson Matelda E de quattro de saldo Mike van de Zanter Están ganando... Un minuto E G-Squattro Verso 2 Yacapa En el Estadion Antón Maduro Están ganando a favor de la equipa de Santo Dominguito Un tiro libero Sí, sí, peligroso Bala de Parfelo Bala de la línea Tras de bala Aschid Bernardes Aschid Bernardes Aschid Bernardes Guardando el pitazo De Cepa Josepa Ate Cruz E peligroso La strada Están ganando un tiro Parfelo de Inicio Gol 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 Trempanito Di centro Dominguito 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 Da Pigadilante Un panada Gol 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 Pia Ropés Gol 胡 Gol 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 Schell Gol Minha minha opinião é até o Dalmalu, mas não é a defensa de um antigo, mas de concentração. A minha marca é turra, não é? Iniciou a batalha, libera, acia vai com ele, acia, acia, acia tá los, riba arco, saca de gol, victory ball. Temi, sai da vai com ele, sai da corte, que é de portero, tá trago com ele. Terra Weimann, Alfred, como você tem de um adoro? Você tem de um sago, né? É de uma roupa de nossa sede? Sim, sim. Ví, chão, me amaste. Por si, valera, se passa a quita. Como vai o time? Orwell, buscando Norman Poi Hoyer, cortico, Lorando, lindo! Colasso! Colasso! Colasso de equipe de Victory Boys! E eles são lindo! Da scorpa equipe de Victory Boys! E eles são lindo! E eles são lindo! E eles foram partidos! E os comentários dos comentários estão bem, porque... Não é isso que vocês estão nos sentindo. Bom, as uma lãdita... Não dá-me uma ilus. Não, 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 não dá-me uma ilus. Não dá-me uma ilus. E fracção a favor de Victory Boys, nos estão ganhando 38, machete, Victory Boys 1, Santo Dominguito dando gol, saquem a favor do equipo de Santo Dominguito, passe para Jairinho Germão, buscando Acha Bernardes, Acha buscando Jairinho, o Achaicida Demasiado. E como? Não é nem viceco, é bala da vez. E como? Seixo e tamalho, Bernardo. Seixo e tamalho, Bernardo. Seixo e tamalho, seixo e tamalho. Seixo e tamalho, seixo e tamalho. Seisita, mano. Seisita, mano. Seisita, mano. Seisita, mano. Não sei que bonita. Nada bonita. Nada bonita. Você quer que o Bernardo não tenha um futebol mais resistente? Não. Você quer que o Bernardo não tenha castigado? Não, sim, sim. É um hobby para ele. Onde está? Não, não sei. Não sei o que vamos fazer. Não sei o que ia fazer. Não sei o que vão fazer, não sei. É uma nota bonita! Não, não é nada, não é nada. Eu compro que ele portava na sua frustração, mas frustração não me esteja em caminho, que tu vai embora. Não, não, absolutamente não. Que a Zulie também não compreta uma coisa. Que a Zulie também é para isso. Eu falo que a Zulie também não soube. Eu falo que a Zulie não falo. Mas o reflete vai estar com o ex-dia. Mas o chão está trabalhando. Também a Barnet, que a Barnet saia na carreira. Também não amira outro coisa e o que está passando, diretamente. A gente quer ir embora da bomba, não esforçada em transmissão. O que é que será acaba? Ok. A autosserência é muito oficial. Bom! Lamentablemente, eu trouxe a nossa mira com um partido... Sabe que tem problema com uma mira? Sim, a minha é a primeira mira com um presidente. Primeiro viado com um partido que estava a suspender em praticamente 43 minutos em primeiro tempo. Também um incidente que tomou o lugar em terreno contra o árbitro. O nosso, de Moisés em vez de segur, não está aprovado. E o árbitro principal, Artur, Chepa, Josefa, decidiu suspender o partido. E vamos lá. Despejá-lo. Fico de paz em que tomou o lugar. Eu te quero ir para nós. Estava de turcos. Um feliz anoche e turcos bom!